É, Diegão, tá difícil encontrar, hein? Em 2020, tu fez 28 gols em 2021, 24, em 2022, 19. Só que em 2023, zero. Tudo bem que a concorrência aumentou, né? E é o Soares. Será que chegou a hora do Diego Souza se aposentar? Nas redes sociais, muito tem se falado disso. O contrato dele vai até a metade do ano. A tendência é de não renovar com o Grêmio. E a tendência é ele jogar até o final da temporada, mas em outro clube. O Diego Souza adora futebol e ainda quer jogar mais um tempo. Ao falar do tema aposentadoria, é claro que a gente lembra do Lucas Leiva e quer que ele continue jogando. Essa semana completa três meses que ele tá afastado por problemas cardíacos. Fez novos exames e esta semana vem o resultado. Tamo na torcida, Lucas, pra que você possa jogar ainda mais. Aposentadoria é um tema delicado em qualquer momento da carreira. Tu já foi em busca dos teus direitos previdenciários? Já pensou na tua aposentadoria? A Petri e Friis, advogadas associadas, ela entra em campo pra te ajudar nessa partida.